Olá, sou o professor Catian, dando prosseguimento às videoaulas de matemática. Vamos apresentar hoje a resolução de uma questão de geometria plana proposta nos vestibulares da Unesp São Paulo. Cinco cidades A, B, C, D, E são interligadas por rodovias, conforme mostra a figura abaixo. A rodovia AC tem 40 quilômetros, a rodovia AB tem 50 quilômetros, os ângulos X entre AC e AB e Y entre AB e BC são tais que seno de X é igual a 3 quartos e seno de Y é igual a 3 sétimos. Deseja-se construir uma nova rodovia ligando as cidades D e E, Dada a disposição dessas cidades, será paralela a BC. Então nós temos que BC paralela a D. A, use a lei dos senos para determinar quantos quilômetros tem a rodovia BC, essa rodovia, sabendo que a D tem 30 quilômetros, determine quantos quilômetros tem a rodovia D. Então nós temos, se essas duas rodovias são paralelas, esse ângulo aqui sendo Y, esse ângulo aqui também vai ser Y. Então nós temos duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo aqui também terá a mesma medida desse ângulo. Então vamos resolver o item A, que diz que para aplicar a lei dos senos. Relembrando, o que diz a lei dos senos? Diz o seguinte, todo triângulo inscrito numa circunferência, cada lado é proporcional ao seno do ângulo oposto. Então A está para o seno do ângulo A, assim como B está para o seno de B, assim como C está para o seno de C, isso que é 2R. Então nós temos aqui, então, aplicando a lei dos senos, como nós temos esses dois no triângulo ABC, C, então, o triângulo ABC, que é o triângulo maior. Então o que nós podemos escrever? Que BC, esse lado BC, está para o seno de X, assim como AC está para o seno de Y. Como nós temos aqui uma proporção, eu posso fazer a multiplicação aqui, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então BC multiplicado por seno de Y é igual a AC multiplicado pelo seno de X. O exercício está pedindo para calcular BC. Portanto, nós temos que BC vai ser AC multiplicado pelo seno de X dividido pelo seno de Y. Vamos substituir os valores que nós temos aqui. Então, quanto que mede AC? AC mede 40. AC mede 40. Seno de X, o exercício está dizendo que vale 3 quartos, dividido pelo seno de Y, que é 3 sétimos. Então daqui nós temos que a medida do lado BC vai ser igual a 40, fazendo esse cálculo aqui, 40 vezes 3 quartos, como aqui é uma divisão de fração, é vezes o inverso de 3 sétimos, 7 terços. Podemos simplificar o fator 3 com o fator 3. Eu tenho aqui 40 dividido por 4, dá 10. Conclusão, BC vale 70 quilômetros. Então, essa é a resposta do item A. Resolvendo o item B. Sabendo que AD tem 30 quilômetros, determine quantos quilômetros terá a rodovia DE. Então, nós temos o seguinte, dá para observar que esse triângulo pequeno A, D, E, ele é semelhante ao triângulo grandão ABC. Utilizando, então, triângulos semelhantes, eles têm os lados proporcionais. Então, nós podemos dizer o seguinte, que DE está para BC, assim como AD está para AB. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, nós temos que, multiplicando em cruz, nós temos que DE multiplicado pelo AB vai ser igual a BC multiplicado pelo AD. Como nós queremos saber DE, então, quem que vai ser o DE? DE vai ser BC multiplicado pelo AD dividido pelo AB. Logo, DE vai ser igual BC C é 70, AD é 30, dividido pelo AB, que é exatamente 30, que é 50. Podemos simplificar isso aqui, esse zero com esse zero. daqui nós tiramos que DE vai ser igual 210 dividido por 5. Logo, DE dividindo 210 por 5 dá exatamente 42 quilômetros. Esta, então, é a resposta do item B. espero que tenham gostado deste vídeo e até o próximo. Façam suas inscrições no canal do YouTube para assistirem os demais vídeos. Envie sugestões e chega por hoje. Tchau, tchau.